e fala galerinha tudo bem com vocês e hoje aí além de das minhas habilidades de pescador galera hoje vou mostrar aí minhas habilidades como cozinheiro e como vocês podem ter percebido aí galera não tô quase mais pescando a sônia me abandonou hoje vou tá fazendo aqui uma receitinha quireirinha de porco é quireirinha aí com carne de porco mostrar que vocês a carne já tá cortadinha aqui no jeito já vou colocar fritar na sequência vou cozinhar situação aí não tá fácil galera galera e a grana tá curta aí não tá sendo fácil fazer as pescarias a carne de porco comum aí pessoal e não tá sendo fácil fazer as pescarias aí a grana tá curta a verba tá pouca de repente você aí que quiser dar um apoio para o canal aí tem sua empresa quer fazer uma divulgação quer dar um apoio para nós aí deixa nos comentários aí pessoal vamos se ajudar a ser uma propagandinha na empresa sua empresa seu negócio qualquer coisa aí vamos se ajudar bom e você que é inscrito do canal aí vai assistir esse vídeo aí quiser ajudar o canal também se inscreva aí deixa aquele joinha no vídeo deixa aquele comentário para fortalecer também galera isso aí ajuda bastante não pule os anúncios os anúncios aí é o que ajuda o canal aí tá gerando uma rendazinha beleza pessoal vamos lá então para o que interessa vou colocar a carne fritar isso na sequência vou mostrando passo a passo aí para vocês beleza pessoal olha aí galera banho de porco já esquentando ó colocar um alhozinho aí para fritar e seguida e colocar a carne de porco pessoal a quireirinha já tá aí depois vou colocar os temperos cebola mais um alhinho frito por cima cebolinha verde e mais alguma coisa aí ó E aí o alho fritando na sequência vai a carne galera a panela aqui pessoal ó não é sujeira não em essa é marca de tempo a panela aí já é e algumas geração aí que tá na família E aí pessoal ó a carne tá aí já fritando ó eu coloquei bastante banho aí para fritar bem fritadinha tá aí aí antes de eu colocar a quireirinha aí eu tiro um pouco da banho aí para não ficar muito gordurosa senão já sabe né o que que acontece a gente acaba tendo uma noite no trono minha ideia aí que era fazer essa receita para vocês aí compartilhar com vocês lá na beirada do rio pessoal mas como não estamos indo pescar vamos fazer em casa é uma nova oportunidade aí a gente faz para vocês lá na beira do rio lembrando aí que esse ano aí temos a dívida e a nossa seguidora e a é a dívida que eu tenho aqui em casa ó só um restinho na verdade mas como vocês podem ver no meio do sal ó representa ter cisco mas é tempero galera hora que eu começar a mexer aquele arinho aí provavelmente vai subir para cima e vai parecer um cisquinho mas não é tempero de sal só falando para para vocês é o finalzinho do sal aí pessoal ó E aí E aí E aí E aí e olha aí galera ó ó foi sentir o cheiro de carninha frita comida feita voltou para casa ó porque que você me abandonou e voltou agora e não é isso não é isso não galera ó tá aí ó escutou o frigida da panela o cheiro do alho voltou tudo arrependida ó E aí e aí e e olha aí pessoal ó e como que tá ficando a carninha bem fritinha ó Foi de frita nessa panela Eu vou passar pra essa daqui, ó E vou adicionar a quireirinha Aí vou mostrando pra vocês E olha ali, ó Voltou pra casa, né? Pra essa comer, né? Então, galera, só uma brincadeira só A Sonena não me abandonou, não Tinha ido só jogar um futebol, só Você tinha mentido? Eu não Tava só brincando Sei Aí, pessoal, ó Vou terminar de preparar aqui Já mostro pra vocês Olha aí, galera, ó Carninha já frita Uma aguinha esquentando Puxa vida, lembrei agora Que eu não paguei o cara da casa de carne Vou ter que fazer um pix de 41 real Vou pausar o vídeo aqui, pausar A produção da janta aí E vou fazer um pix pro cara Senão que um pouco ele chega aí Pra levar a carne embora E galera, ó Já adicionei aqui, ó Quireirinha junto com a carne, ó Diz a Sonia que Tem que deixar Quireira dar uma fritadinha Junto com a carne Pra pegar o gosto da carne Não sei se é verdade No meu curso de culinária Que eu fiz Não foi assim que eu aprendi Mas vocês sabem, né? A gente tem que fazer a vontade da mulher aí Pra não dar Arranca-rabo Então Meu Deus do céu Eu perdi Perdi minha autoridade da casa Tá aí Então vamos deixar fritar A tal da carne Com a quireirinha Pra pegar o gosto Tá aí, ó Deixa aí no comentário aí Como que vocês fazem A quireirinha de vocês aí, pessoal Se vocês fritam Se vocês colocam a água na carne Tá aí, ó Já estamos na parte final, galera Ó Aqui tá Tô fritando um alhozinho aqui, ó E aqui tá a quireirinha cozinhando, ó Quase no ponto A Sonia Acabou de Picar uma cebolinha lá de cabeça Vou fritar ela junto com o alho Aí só vou adicionar aqui E dar uma fervidinha Aí temos a cebolinha verde também Que vai ir, pessoal Aí, será que vai ficar gostoso, ó Galera, ó Quase no ponto, ó Já vou adicionar a cebolinha verde aqui, ó A cebolinha de cabeça Tá aí, ó Fritando separado Aí depois de frita aí Eu escovo ela da banha E adiciono ela ali Na verdade a cebolinha verde aí Tá congelada Senão eu já poderia Poderia colocar ela E desligar a panela Mas como ela tá congelada Eu vou deixar um pouquinho mais Aqui o alho já, galera, ó E a minha pia aí, ó Dá uma olhada aí na bagunça, ó Minha torneira foi pro pau esses dias Tive que quebrar a parede E aqui tá o alho, pessoal, ó Só vou deixar A cebolinha agora aí descongelar Aí na sequência já coloco o alho E a cebolinha de cabeça E aí, pessoal, ó Finalizar aqui, ó Só jogar o alho, ó Vou dar o alho aqui por cima, ó O alho frito, escorrido da gordura Já vou desligar aqui, pessoal Já desliguei Agora tá fritando aqui a cebolinha Que é o último ingrediente, ó Cebolinha de cabeça, ó Olha, pessoal, ó Finalizando aqui, ó A cebolinha de cabeça, ó Picada Picadinha aí Frita separadamente, ó Agora Só misturar E saborear Tá aí, galerinha, ó Será que ficou boa, pessoal? Comenta aí nos comentários O que que vocês acham Será que ficou gostosa, ó Comenta aí se vocês gostam Dessa receita Vocês gostam aí De uma quireirinha Com carne de porco Carne de porco comum, galera Comum Isso aí Vamos se despedindo por aqui Agradecer aí A cada um de vocês Tenham curtido Comentado Compartilhado E dando aquela força Pra nós E até o próximo vídeo aí Que seja de pescaria Se Deus quiser Valeu Pode me filmar Comendo E aí, ficou boa A comida? Ficou Ótimo Pode fazer mais vezes O curso de culinária Que eu fiz Valeu a pena? Valeu Sabe que você fez curso comigo, né? Cara de pau Quer ver se queimar? Quase queimar Tá bom? Tá bom Ficou bom? Muito bom Então Agora vamos saborear Tá bom Tchau 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 Tchau